Bom dia, pessoal, hoje eu tô aqui num lugar meio longe de casa, chama Rondônia. Eu não sou de viajar longe, não, eu sou de andar mais perto, eu gosto de ficar mais na porta da cozinha. Mas infelizmente, o nosso frete lá estragou demais. Eles usam a NTT pra comparar o frete e o frete nosso tá lá embaixo. Não sei se é de propósito, da NTT, do governo, mas infelizmente tá assim. Aí como a gente tem, como o meu hobby é pagar conta, a coisa que eu mais gosto na minha vida, que me dá a Deralina, é pagar minhas contas em dia. Aí a gente tem conta, mesmo que você não tenha caminhão novo, que não tá pagando prestação, mais conta da gente pro dia a dia, isso aí é fiel. E eu, como eu não gosto de cobrança, de ficar devendo, aí a gente tem que apelar. Não que os frete longe é melhor que os perto, não é não. Mas o que acontece é o seguinte, é uma falsa ilusão também. Porque nós, os caminhoneiros e o produtor rural, eu costumo falar que nós é um, os caminhoneiros e o povo rural. É o povo que tem mais fé dentro do mundo. Porque o produtor rural pega o dinheiro e joga na terra e espera que Deus produza, né? E os caminhoneiros é do mesmo jeito. Por exemplo, nós pegamos esses fretes ruins, por quê? Porque essa classe de caminhoneiro é uma classe que não tem estudo. Aqui no Brasil, hoje o estudo tá escasso, né? Mesmo que a pessoa esteja estudando, mas não tá aprendendo nada, tá ficando elas por elas. Então, a gente não tem estudo, quem não tem estudo apela pelo caminhão. Vê, vê que o caminhão, ele é uma coisa que dá um faturamento alto, porque a despesa dele é grande também. Então, é uma falsa ilusão. Aí, é igual tatu, você cavuca o buraco na frente, tampa o de trás e lá frente vai ficando aberto. Mas a nossa esperança é que lá na frente vai melhorar. Então, é por isso que a gente faz isso. Você pega uns fretes maiores, você tampa o buraco que tá pra trás, mas lá na frente tá ficando um buraco. Então, é isso aí. O que acontece? Não é que os fretes de longe é melhor, não. Quanto mais longe, eu acho que é mais ruim. Aí, eu peguei um fretes tido lá, Paraguari, da onde eu moro, Paraguari. Aí, não tinha retorno pra lá, eu fui aprofundando. E foi vindo até chegar aqui em Rondônia. Peguei um fretes aqui numa fazenda que fica a 250 quilômetros de chão. Mas, disse que é a cidade boa e a gente não pode ter medo, né? Já mexe com isso, faz mais de 35 anos. Então, a gente vai. Só que aí, eu cheguei nesse lugar aqui, vou mostrar pra vocês aí, os caminhão tá tudo encravado. Deu uma chuva forte, os caminhão encravou, mas não é esse o problema. O problema é que a ponte lá na frente, onde nós temos que passar, dá uma ponte de quase um KM. Uma ponte de madeira. E nós temos que passar nela. E essa ponte caiu. E o único caminho é esse, pra chegar lá. Aí, eu expulho um lugarzinho melhor aqui, ó. Né? Debaixo de uma sombra aqui. E vou ficar aqui até ver o que que vai dar essa ponte. Pra mim chegar na fazenda lá, pra descarregar isso aí. É, eu tô com caçamba, descarregado por calcário. E eu vou levar pra essa fazenda. Aí, eu vim pra cá porque eu vim falar que tá tendo soja aqui pra Santos. E o frete é mais agranduado. Então, por isso que eu vim. Por isso que nós tá aqui. E aqui tem chuveiro? Não. Chuveiro de pingo não tem. Só se fosse chuveiro. Mas tem um rio ali embaixo. E nós temos que enfrentar sucuri, onça e jacaré. Pra tomar banho lá. Mas não vai, né? E o povo tá acelerando ali. Passando aqui. Mas não vai adiantar nada. Eles saem do brejo. E tem que parar mais pra frente. Porque a ponte caiu. O lugar melhorzinho que tem que parar é por aqui. Mas eles querem ir pra frente, então vai, né? Eu vou ficar por aqui. E depois nós vamos mostrar pra vocês aí conforme tá. O andamento aí nós vamos falando aí, beleza? Aí ó, galera aí, ó. Galera tá tudo aí, ó. Tudo parado. PRF tá tudo aí também. Só que não é a chuva não. O problema é a ponte. Tem barro aí, ó. Tem barro, mas não... Tem barro aí, ó. Tchau, tchau.